O homem que encontrou a menina de 11 anos, depois que ela saiu do local onde estava com a mãe e a avó. O Marcos Guimarães esteve no local, porque na verdade, antes dos policiais terem contato com as meninas e a avó, a menina foi acolhida pelo pessoal que trabalha nessa empresa de processamento de cenouras. E depois os funcionários, olha aí, essa imagem em que a menina aparece na câmara de segurança, o funcionário lá no momento que ele foi lá abordar a menina que apareceu no quintal da casa. E aí eles acolheram essa menina, eles deram comida, eles ajudaram essa menina. Me dá um trecho da reportagem aí que o Marcos Guimarães conversou com os funcionários de lá. E eu percebi que era ela. Assim que eu estava roçando, eu vi ela próximo aqui a um chiqueiro aqui, eu pensei que ela estava pegando comida. Mas aí eu fingi que não tinha visto ela, eu vi que ela estava me aproximando. Aí quando ela chegou bem próximo de mim, ali onde eu estava roçando, eu perguntei a ela o que era que precisava. Aí ela pediu comida, que tinha dois dias que não comia. Como eu tinha reconhecido, ela falou assim, e sua avó, como que está? Ela falou, está ali perdida. Aí falou, onde ela está? Aí ela pôs a direção do mato, né? E falou, está bem? Ela não está passando mal. Aí eu convidei ela para entrar na residência do meu patrão, para dar comida para ela. Aí eu chamei o Gabriel, e eu falei para o Gabriel servir comida para ela, e chamar para dentro, e fechar o portão, porque eu ia sair pelo fundo para acionar as polícias. Na hora ela explicou por que elas estavam ali na mata. Como é que ela estava? Ela estava bem abatida, né? Amarelinha, porque dois dias sem comer, né? Estava descalço, tinha até uma cicatriz machucada assim, ponta de pau, que andava no meio desse mato, né? Aí eu vi que ela estava bem debilitada, assim, com fome, né? E na hora, para vocês não assustarem, vocês foram conversando devagarzinho com ela, e já acionaram a polícia, né? Foi. Aí o Gabriel veio, fez a... abrir o portão, né? Foi para dentro, ela foi se alimentar, e eu saí pelo fundo e chamei, acionei as polícias.